Na verdade era só o Ramon, o seu Madruga, e o Chaves no esquete, era um vendedor de balão. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje a sua... Balão com menino de rua, vamos dizer assim, era só os dois. Depois que foram agregando os outros personagens. Porque primeiro era uma esquetezinha e eram os dois, aí quando vão fazer a turma toda. Exato, foi tomando uma dimensão muito grande, que na verdade nem ele esperava. Mas sempre foi pensado para criança ou era uma coisa para adulto antes? Como que era? Então, eu conversei com o pessoal do Grupo X Espírito em relação a isso. O que acontece é assim, é voltado para o público mais infantil. No entanto, só o que eles falavam, a gente não quer transparecer que nós somos crianças. Nós somos adultos fazendo papel de criança. No entanto, tem um viés muito social, Chaves, se você ver. Tem muitas coisas ali em relação a texto, as falas dos personagens, ou os próprios personagens. O segundo nível, só o adulto vai entender. Exatamente. É, como diz o Rodrigo Marques lá, né, do stand-up, ele falou assim, eu assisto Chaves desde que era criança e a cada fase da minha vida eu entendo a piada de um jeito. Exato. Então, quando eu era criança eu entendia de um jeito, quando eu fiquei adolescente a mesma piada eu entendi de um jeito, e adulto eu entendo de outro. Então, ele vai meio que, ele tem um, não um duplo sentido, mas uma ideia, uma camada bem abrangente, sabe assim? Então, isso é bem interessante. Tem algum exemplo, assim, que vocês possam lembrar de cabeça, de que você é criança, você vai entender de um jeito, e você é adulto, você vai ter outra leitura? Putz, eu tenho um, putz, muito, muito forte na minha cabeça, tentar que eu tenho esse quadro, que é quando o Chaves divide o lanche com o Seu Madruga. Porque eles estavam com fome e tal, e o Kiko geralmente tem mais dinheiro e não divide, então os dois sentam numa escada e eles começam a dividir ali o lanche um com o outro. Não, não vai passar fome, tá aqui e tal, né? Quando você é criança, você é inocente, você, putz, você vê aquilo como eu via com 10 anos, pra mim, ah, legal, olha, eles estão dividindo. Cara, depois que eu comecei a ver isso com o Malto, eu falei, cara, a mensagem é muito foda. Tipo, quem não tem nada, vai lá e divide, exatamente. A mesma história que quando o Chaves chegou na vila, ele chega, né, o Seu Madruga tá batendo foto da Chiquinha, a história é essa, e ele fala, a primeira coisa que o Chaves fala, o Seu Madruga pergunta, menino, sai daí, o que você tem? Ele fala, ah, eu tenho fome. O Seu Madruga, porque o impacto tá de um jeito... A primeira frase. A primeira frase que ele fala, eu tenho fome. Cara, lá quando você vê como criança, você não dá muita atenção. Depois você vê a cara, a afeição dele, você fala, putz... Aí o Seu Madruga engole o choro, né? A trilha triste, né? Aquela trilha triste. Então tem umas mensagens lá, que aí eu acho que tem muito mérito do Roberto, claro, por escrever, porque ele escreve muito bem. No entanto, os atores que ali estavam também, pra desempenhar o papel, entregavam muito, cara. É que nem aquela frase lá, a vingança nunca é plena, matar homem e venena. Pra você entender isso quando criança, você não entende, mas é uma frase engraçada. É uma frase engraçada que rima, né? Aí se depois você vai crescendo, você fala assim, pô, é profundo isso. Faz sentido pra caramba. Muito profundo. Eu tô usando uma frase do Chaves pra minha vida. Exatamente. E tem uma fase assim, pra quem assistia muito Chaves, que nem o pessoal falou, ó, tem uma fase que eu assisti, que você começa a repetir muito as frases do que eles falam. Então eu lembro de amigos assim, conversando, falando as frases, sabe? Assim, ah, vai falar alguma coisa, aí repete o mesmo bordão, sabe? Não, isso. Era perfeito. Era uma época que era insuportável, cara. Todo mundo falava a mesma coisa. Cara, lá no ABC era uma... Você é da onde? Sou da ABC também, lá é direto. Sou do bairro Assunção. Conheço. Eu sou de Mauá. Mauá, meus avós estavam lá. Sou de Mauá, então... E morei em Diadema também. Morei em Diadema? Diadema, você não tem ideia, é um lugar bem zoado. Bem malo. O Chaves, ele chega lá e fala, nossa, que zoado, hein? O Chaves, ele chega ali e fala, ah, que passa. É tão zoado que na festa junina o pessoal pinta o dente de branco lá. De branco? De branco. Essa ele talvez não entenda porque é uma... Não, não, não. É do Brasil aqui. É do porto brasileiro. É porque na festa junina a gente pinta o dente de preto, né? Só que lá a galera já tem os dentes de preto e tem que pintar de branco. Branco. É isso que eu estou explicando a piada. Mas eu lembro que lá no México eu fui fazer uma piadinha lá com os caras, lá que o cara, eu pedi um negócio lá, aí eu falei, o que foi que eu falei? Aí o cara cagou pra mim, eu não entendi nem uma piada. Mas você falou disso do México, isso é engraçado, que eu falei pra você que ficou no passado, que nem o Sarro, ele falou que ele estava lá com o Rafael Portugal no restaurante. Lá no México? Lá no México. Eles foram fazer um negócio lá de trabalho e eles falaram que viu escrito assim, Meseiro. Aí eles lembraram do episódio do restaurante, né? Aí eles foram falar a piada pro pessoal que estava ali, né? O garçom, não sei o que. Ninguém sabe, é, então... Sabe, não entraram, que nem você falou, explicando a piada. Explicando a piada. E como é que é? E o que foi que eu disse? Ele falou, pô, o pessoal não entendeu. O cara só ficou puto comigo. Ah, mas o brasileiro aqui, cara. E eu tenho uma coisa pra te falar, que acabou passando aqui na hora dos presentes, né? Tem um que é útil pra você. Esse é útil. Eu sei que você gosta de livro, eu sei que você gosta muito de ler. Esse é útil, tá? Aqui, ó, Paquito. Esse daí é pra você ler tudo, tem várias fotos legais, tá? É um livro que eu acho muito legal. Então, esse daí é um presente útil. História oficial e ilustrada. Tá bom? Eu sei que você gosta muito de livro. Pô, cara. Esse livro ali... Então, essa é pra você, tá? É um presente, não tenho nada a ver com quem escreveu, né? Nossa, tem foto pra caramba. Mas é um livro muito legal, entendeu? Então... É, tem uma foto muito legal. Pra conhecer bastante aí. Então... É... Eu recomendo. Vou te regalar com um livro desse aqui em casa. Ah, bom. Que nozão. Pô, eu tenho tanto livro desse, né? Porque pro documentário, a gente teve que pegar muito livro, ler, tirar dúvidas. Eu não lembro agora de cabeça quem foi que escreveu. Siga Meus Bons é a mesma coisa que ficou pra casa. Siga Meus Bons é o nome do bloco de carnaval dele aí, ó. Então... Suspeitei desde o princípio. Cara, é muita frase... Mas sabe o que é interessante, né? Essas frases, cara? Eu vou te falar. Não é por acaso. Por quê? O Roberto Gomes Bolanhas, antes de estourar como... No Chaves, né? No programa X Espirito. Ele era roteirista de... Como se fosse de marketing, ó. De publicitário. Ah, o cara manjava de slogan. Exato. E o que ele percebeu? Que pra você atingir a massa, você teria que usar frases pequenas e de impacto. Por isso que os personagens têm isso, isso, isso. Não contavam com as minhas astúcias. Astúcias são frases pequenas e impactantes pra massa. Entendi. E que podem servir pra várias respostas de alguma coisa. Exatamente. Então ele, como redator publicitário, ele teve essa sacada, entendeu? De... Ele já escrevia muito bem, né? Sem querer, querer. Então ele criou justamente isso. É que nem a trilha, né? A trilha do Chaves é muito rica. Muito. Muito rica. Que nem a parte ali, eu acho que é um lado B ali do que aparece no filme, né? Eu não sei te explicar se eles pegaram direito. Tá. Mas eles podiam usar a parte de trilha. Eles usavam. Entendi. Mas é muito rica. A parte de trilha tem gente que trabalhava na Disney. Que eles pegaram assim... Então ele é tudo muito bem pensado, sabe? Você que fez o documentário e entrevistou o Esteban. Conduz uma parte então do que você descobriu sobre o seu Madruga. Bate essa bola com ele aí pra gente saber toda a história. A parte mais legal assim que eu gostei da entrevista com o Esteban foi eu fiz a entrevista com ele e com a irmã dele. Tá. Que é a Carla. Mais velha ou mais nova? Mais velha. Maior ou menor? Eu sou mais velho que ele. Ah, ele é mais velho que ela, né? Então eu perguntei pra ele assim se ele sabia da importância do pai dele aqui no país. E o que ele mais gostava. Por exemplo, qual o pai dele mais gostou de fazer de Chaves e Chapolin? Você lembra dessa pergunta? Não. Não? Então eu vou... Ele falou que o pai dele gostou da Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa, sim. Sabe? Pantera Rosa. Que ele tinha... Ele era... Ele gostava de fazer a Pantera Cor-de-Rosa, né? Que tem um episódio que é a Pantera Cor-de-Rosa. E por que que ele gostava mesmo? Porque ele amava o... O programa do Real. Sim. Havia um programa de Pantera Cor-de-Rosa e meu papá lo mirava, se sentava e... Teram, teram. Estava aí e ele gostava. Então eu vou fazer... Ia andava igual, né? E tá... Pra você entender, a história do Chaves se confunde com a do Chapolin, a gente entra nisso, porque não tem como não falar da genialidade do Bolanhos como roteirista. Escreviu muito bem. Entendeu? Então tem ali umas misturas. Você lembra do Topogigio? Claro. Topogigio é da onde? É México também, não? É Itália. É Itália, né? Itália, o ratinho lá. Você teve o vinil dele? Putz, eu acho que não. Tem o vinil até hoje que eu ganhei. Era na Band, né? Eu acho que não. Isso. E ele... Era o Gil do Ribeiro que fazia? Cara, acho que era. Alguém contra o Senado, eu não lembro. Eu acho que era o Gil do Ribeiro. Mas eu lembro do Podigio. Eu acho que era. O que tem a ver? Então, eu ia falar. Ali nos anos 70 já tinha umas misturas, 80, sabe assim? Então ele misturou o Doutor Chapatin com o Topogigio. Então ele misturou o Chapolin com o Chaves, já participou do mesmo episódio. Então é uma coisa que eles faziam há muito tempo. Teve muita... Como é que fala? Efeito especial que eles começavam a fazer ali no final do... Experimentação, né? Isso. Que hoje o pessoal foi usar bem depois. Então o Chaves foi pioneiro, crossover. Isso. Obrigado pela palavra. Crossover, ó. Obrigado. Então já tinha muito isso neles. Eles já misturavam muito. Antes do UCM da Marvel, tinha o universo compartilhado do Chaves. Chaves, esse. O Chapolin e os Aerolitos. Ninguém fala, né? É. Como que é? Os Aerolitos do Chapolin, pô. Aqueles efeitos eram demais, né? Total, cara. O que aconteceu é interessantíssimo quando estava nos bastidores lá do Chaves. E o barulho das pancadas, como eram feitos, né? Aquele tim, né? Tem muito... Como um... Extintor. Extintor. Vacio, sim, sim, sim. Porque... Ah, o sonido era... Pim! Pero eu não sabia. E um dia fui ao estúdio, e... Detrás de la cámara, e havia um homem... Hacendo isto. Pim! Ou la cachetada, né? Sim. Cosas muito simples. É, os caras vazionaram, né? Extintor vazio, né? Não, não, não. Sensacional. Os tapas também que seu pai levava, que não eram de verdade. Né? Então ele explica isso também, que ele rodava numa perna só, né? Uhum. Tira, em dois tomas. Dos cámaras. Então... Nunca bateu. Não cortava. Era... Dos cámaras. Ah, não cortava? Não, não, não. Pero era perfeito, já. Teniam... Lo haviam praticado, assim. Hacia isto. Ah! E que la cámara empapadava la vuelta. Numa perna só, ele fazia o movimento. Isso é sensacional. E tinha que ser muito delgado, magro, né? Pra conseguir também. Sim, sim. Então é a primeira... Ele falou que ele foi assistir uma vez os bastidores, e ele ficou nervoso, né? Porque quando viu batendo, né? Então ele ficou muito nervoso. Carmen, Carmen, minha irmã. Carmen, sua irmã, é. Ela ficou muito nervosa. Ela falou assim, não, tá batendo meu pai, vou lá falar com ela, não sei o quê. Ele falou, calma, calma, que esse é o nosso ganha-pão. É mesmo? Tem essa cena? É. Então, cara, essas histórias que a gente procurou, assim, no documentário, mostrar. Que mais histórias, assim, bastidores? Cara, que nem a gente estava falando do crossover, né? O Cossiello, ele fala disso no documentário. Então ele falou, cara, eu nunca tinha percebido isso. Quando eu fui começar a gravar, eu falei, meu, tinha muita coisa que eu gravava que eu já tinha visto no Chaves. E estava na minha cabeça, assim, sabe? Ele, o Chaves, influenciou muita gente, né? Muita, muita gente. Que nem o Daverson. Sabe o Daverson jogador de futebol? Você fala assim, o que tem a ver o Daverson com o Chaves, né? Com o pessoal que falou assim, por que o Daverson? Se você olhar o Daverson, ele é todo tatuado. É. Não sei se ele já veio aqui. Todo tatuado. Não. Um monte de tatuagem do Chaves. Chaves. É. Todo mundo, todo mundo. E ele falou, e ele falou assim, que ele foi educado pelo Chaves. Então, até brinquei. Muita gente foi educada pelo Chaves. É, ele falou assim, minha mãe saía pra trabalhar, e aí minha avó colocava na frente da TV, eu ficava assistindo o Chaves. Então tudo, o Chaves, assim, me lembra minha avó, me lembra minha mãe, lembra eu aprender sobre amor ao próximo, que ele fala muito, né? De amor ao próximo. Então, isso é muito legal, quando você vai ouvindo as histórias, que eu falei pra você que todo mundo chorava, que assim, quando começou a ser feito o documentário, são dois diretores, sou eu e o Matheus Pinheiro, né? A gente ia pela linha do humor. Falou assim, não, vamos pela linha do humor e pra criança. Só que as entrevistas acabavam com todo mundo chorando. É. Todo mundo chorando. E sempre, ó, isso eu vou perguntar aquela vez se isso é bom. Quem que você acha que o pessoal mais gosta ali dos personagens do Chaves? Eu ia falar o Seu Madruga. Seu Madruga, certo? Quem que você acha que isso? Seu Madruga. Seu Madruga. Você não vale, só vai falar o Seu Padre. Você não vale. O pessoal gosta muito, muito da Dona Florinda. Por quê? Então, todo mundo acha que ela que é a malvada, não sei o que, a pessoa... Porque todo mundo lembra da mãe. Porque a maioria foi criada por mãe. E a mãe andava com bobs no cabelo, com a roupa de, né? Uma vental. Uma vental. Então, eles falavam isso e começavam a chorar. Falaram, pô, a Dona Florinda. Falaram, pô, mas todo mundo vai falar Dona Florinda. Você quebra meu documentário aí, né? Aí, não, minha mãe, cara. Minha mãe andava daquele jeito. A minha mãe me dava aquelas broncas. A minha mãe me defendia de tudo. Sabe? Então, isso é muito louco. E o pessoal falou assim, o que eu menos gosto é o Sr. Barriga. Por quê? Porque ele cobrava o aluguel do Sr. Madruga. Aí você fala, pô, pensei que era totalmente contrário, né? Porque o Sr. Barriga ajudava muito o Sr. Madruga, na verdade. Você parar pra perceber... 14 meses de aluguel. Quem deve o 14 meses de aluguel? Vai dever em São Caetano, 14 meses de aluguel. 14 meses de aluguel. Vai dever lá em São Caetano, lá, pra você ver. Não fica, cara. Não fica. Então, isso é muito louco. Você ouvindo as pessoas falando e as pessoas chorando pelo Chaves, eu falo assim, cara, mas qual o que pega, né? O que você percebeu? O que pega? O pessoal, eu percebi que o Chaves é muito emocional. Muito emocional. As pessoas começam a lembrar da rua, eles começam a lembrar de um parente, eles começam a lembrar de um amigo, que nem o João Seu Pimenta falou assim, cara, Chaves faz eu lembrar da última vez que eu vi um amigo. Porque a gente nunca pensa que vai ver um amigo pela última vez, né? Então, quando eu penso em Chaves, eu lembro de um amigo que eu saí pra brincar na rua e eu paro pra pensar hoje, eu falo assim, por que que eu nunca mais brinquei com ele? Quando foi essa virada de jogo que eu nunca mais encontrei aqueles amigos, né? Que você para de ver aquele amigo. Ele falou que Chaves, quando ele assiste, ele lembra disso. Ele tem esse carinho. Então, cara, isso é muito louco, né? Muito louco. Então, é sensacional. Então, tem histórias do Chaves assim que o pessoal fala, que você nem imagina. O pai dele, então, nossa. O pessoal começa a falar do seu Madruga, o pessoal não consegue parar. Qual é a figura que ele representa, você acha, no imaginário das pessoas? Cara, pra alguns, que nem o Márcio Donato, né? Ele falou que pra ele representa o bom vivã, que era a vida que ele queria ter. O cara que... Quando ele era criança, o cara que chega da noite, o cara que é de boinha. Já tem outras pessoas que falaram assim, pô, cara, o amor que ele tinha pela filha é o que eu tenho pela minha. É, porque ele era pai solteiro, né? Ele cuidava da vida. E aí, entra a parte social. Se você parar pra pensar no Chaves, é pai solteiro, mãe que morreu, né? É viúva, é criança. E ao contrário do que todo mundo fala, ele trabalhava muito, cara. Ele iria apalpar toda a obra, até fazer isso do documentário. Ele ia conseguir arrumar esse parafuso que você falou aí. Ele ia dar um jeito, né? É, ia dar um jeito, cara. Ia tomar choque, mas ia arrumar, né? E aí, até que eu falo, falei pro Cevaterno no documentário, eu acho que todo mundo gostaria de ter um pai e um avô que você é uma amiga assim. É. 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 É.